Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com o Alex Natick trazendo mais vídeos Alex Natick quer dizer, trazendo mais vídeos E esse vídeo de hoje trazendo aqui, é continuando a série do canal aí Que é chamada aí, Plantas vs Zombies Um detonando aí, aí com vocês né, fazendo uma série aí né galera Tava com vocês Infelizmente meu amigo Diego não tá aqui né, porque essa série aqui Era pra ser série só single player né, mas eu fiz essa série com um amigo né, sei que lá É porque eu falei em alguns vídeos atrás aí né, e tal Então veja esses vídeos atrás porque eu, porque eu não posso né, gravar isso aqui lá Que vai te ajudar muito, eu vou dar na descrição pra vocês verem aí O comentário fixado Então vamos lá galera, vamos pra que é continuar a série do canal né Que a gente tava aqui nessa parte aqui ó A gente tá nessa parte aqui que é do gelo galera Se vocês não conhecem, a gente passa essas fases e tudo Tinha que passar as fases e tudo aqui no celular né Porque né, a gente tá nessa parte né Desculpa aí Vamos pro level 6 né, que a gente tá aqui ó A fase do gelo né galera E desculpa aí porque o primeiro vídeo eu não fiz o... Aqui mesmo O áudio tá baixo né Agora eu vou meter o áudio que você vê aí ó Que tá da música de boa Você vai ver a música aí ó, aquela música Então eu vou começar aqui pra plantar a gira só né A gente tem a... A gente tá naquela parte aqui que tem o... A mina né galera, se você não sabe Então vamos aqui em frente véio Se você... Se você ver que já vai ter zumbi forte né Que é o zumbi de... De que mesmo? De balde né galera Esse zumbi de balde é chato pra caramba mano Ó lá, começa a música véio Mano, quando começa essa música é a minha de todas Quando bota a gira só Mano Mano, que muita nostalgia véio Dessa música aqui mano Mano, quando jogava muito... Quando jogava pra todos esses homens Tinha essa música aí véio Não tocava Mano, jogava esse jogo aqui Dez de... Dez de... Acho que é seis anos, cinco anos Mano, esse jogo que é muito antigo véio Jogava muito esse jogo véio Um jogo muito antigo e muito bom véio Plant vs. Zombies E também tem o 2 também né Se quiser né galera Eu posso até gravar o 2 Se eu acabar essa série aqui Né Eu posso gravar o 2 né Se quiser Porque eu acho que o 2 vai ser mais demorado Que tem vários né Mundos Essas coisas né galera Né E essa série daqui vai tipo Vai ser um pouco Tipo... Rapidito né Tipo isso né Porque poucas fases né Essas coisas Na verdade acho que seis É três mapas né Não, três ou quatro né Que é o primeiro é da grama né De dia E tem Do de noite né Dessa grama E tem da piscina Né galera Da piscina né Que é de dia E tem da piscina de noite E depois da piscina Né Tem do... O que mesmo galera É... Tem do teado né Teado de dia né E depois A última E depois é isso Então são cinco mapas Né Que é jogado né Pra completar todos aí né O que é de noite A gente enfrenta o Doutor Zumbão Né É Tão dando muito spoiler O Doutor Zumbão é o... É o criador Ah não mano Esqueci que esse bicho aqui Mano ele solte Ele é zumbi soltitante Mano Esse zumbi aqui é muito chato Vé Vai 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 Fila da mãe Vé Não 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 Ah Comi a minha planta Fila da mãe Bye bye Matou Ah não Tem o de... De cone ali galera Não é o zumbi de cone né Mano Esse zumbi de cone é mais chato de tudo Vé Que lindo Mas ele vai ficar correndo Ele tem que... Ainda salta né É chato pra caramba É Eu nem... Eu nem vi né Se tinha o zumbi de saltitante ali né Porque eu tava falando com vocês né Essas coisas Então eu vou tomar cuidado aqui né galera É Vamos aqui Vamos lá Os gerações tá dando Tá ajudando aqui né galera Claro né E depois dessa fase aqui A gente vai desbloquear né É O de gelo né A disparavinha de gelo Que... Tipo que deixa eles lento né Cada um efeito da neve né Essas coisas de gelo Daqui de gelo também é muito bom né Só que do 2 né Ele é pago né Você vê né Aqui A onda de zumbi se aproxima Aqui né Tinha também a versão brasileira né Vou dizer brasileira não A versão portuguesa né galera Quer dizer né Que eles criaram Depois não tem pra ir Retirar Não sei porque né galera Também eu queria saber né Porque né Retiraram né É porque já tinha esse plantão Esse zumbi normal né Tu não tava falando que tinha esse bug Esse aqui lá É só ver esse zumbi Desalcitante aí né Muito chato Mas já morreu né Vamos aqui Vamos aqui avançar Falta pouca coisa pra te derrotar aqui Não botou o zumbi Só deu mais ou menos Acho que é 4 minutos só né Pronto Desbloqueamos aqui a As paravilhas de gelo né Esse aqui lá Né É Atira Aqui mesmo Gelo nos zumbis E depois isso aqui É desbloquear a carnívora né Caramba tá muito boa Ah não é Ah eu tenho zumbi Soltitante ali ó Foi mal aí né galera Porque Tô meio ruim hoje né Por isso que eu tô tossindo aqui muito Por isso que eu Não tô muito bem assim não né Só tô um pouco gripado aqui né Vamos lá Vamos lá O zumbi apareceu ali Aí vai começar a música Assim do ritmo Nossa a bala ficou Muito rápida Vendo minha pressão Sei lá aí A bala tá devagar Do nada A bala ficou rápida Vamos aqui crescendo aqui A A proteção de girassol né A pessoa que o zumbi ali né Só pega Só usa o zumbi E pra aparecer de cone né Vamos lá E eu tô usando o explicativo aqui Esse negócio aqui Esse aqui é o tradutivo Caso você não entende nada né Nem traduzir direito Né Sei lá aí Eu não sei muito se o inglês né Só um poucosito né Às vezes o inglês também né A gente aprendeu também em games né Porque o zen e games né São Inglês Essas coisas É por isso que a te A maioria né A maioria né Aprende Inglês Em cada um dos jogos né Que é em inglês também Dá pra entender um pouco Né Pra mim eu acho que é isso né Pra mim né Porque eu entendi muitas coisas né Que é de inglês né Dos jogos né Aqui chegou o zumbi de cone né Essas ruadas aí de avião Que vocês estão ouvindo aí Vou gringar É isso Toda essa avião passa aí né Tipo isso É tomei uma merda aqui né Vamos aqui ó Mano Ela vai perder o sol Cado do outro Essa merda aqui né Então vamos lá Vamos continuar aqui Botando algumas plantinhas né Vamos lá Tá dando certo Agora é só botar Alguns Deixa eu tirar isso aqui Eu acho que na minha opinião galera A disparabilha de gelo né No caso é tipo Tipo assim um dano Igual do Esparabilha né Só dá Só dá Que só Tira um tipo Menos de dano né Porque Menos de dano é pra congelar o zumbi Né E os outros é tudo pra dar dano Entendeu Eu acho que é isso né Na minha opinião Porque quando eu botei Esparabilha De gelo né Quando eu jogava Não dá muito Muito dano assim Peraí peraí Porque o zumbi ali É corredor né É Porque não dá muito dano né Quando Quando eu olhava né Essas coisas Mas é bom de gelo É por causa disso né Esse zumbi aqui É o corredor né Filha da mãe É bom que atrasa eles né Com a velocidade igual do zumbi Porque ele já corre rápido né Então Quando ele Baixa a velocidade Já fica Tipo assim Tipo igual a velocidade Do zumbi normal né O comum né Vamos lá Que eu vou chegar aqui Uma horda É Primeira horda né Depois a segunda É É Bota a planta ali né Que né Eu botei pra selecionar Nossa né Já tá com 325 de De sol velho De sol velho É porque economiza muito né Calcísio É só aí É porque eu tô melhorando um pouco Porque tô tomando aqui Né É Aqui mesmo Tomando é Aqui mesmo Que é negócio de tamarino né Não sei como o nome né Tipo você toma pra poder Você ficar bom né Cada gripe né Só que né Galera Só que você não pode tomar muito Você fica se tomar muito Aí você fica bebaça né É porque eu Na verdade de hoje né Eu Eu Bebi na garrafa mesmo Tipo assim Eu bebi mesmo um pouquinho né Mas não bebi muito não Se eu bebesse muito Aí ia me ferrar tudo né Ficar aqui ó Bebando né Que eu vou com você né Eu não gosto de ficar bebo Não Ficar bebo Já é A pessoa não tá Dando né Pra poder se beba Se beba Imagine bebo agora É Bebo é mais difícil Que isso né Nossa mano Dois pra vir Você tá dando só Só slow do Só slow pra Quem não Só pros zumbis aqui Tem também a do pervir né Que dispara Dois vilas ele fez né Dá dois tiros Tipo isso Mano eu acho que o efeito Né Do Do gelo né Eu acho que pra mim É esses quatro segundos né Ou cinco sei lá O efeito do gelo Pra mim acho que é isso né Desparavilha né Ou espalvinotes Desparavilha de gelo É mano eu tô bagaçando Do zumbi tudo aqui velho Pronto desbloqueamos aqui a carnívora né A planta né A planta né Comum também Tipo isso né Só que Só que Como vem na loja dela É aqui mesmo Nossa mano Se você passar Essas duas fases A gente vai chegar Na parte do Do gelo Ah não Véi O zumbi de balde Véi mano O zumbi de balde é Ele é muito distinte Ah eu tenho essa parte aqui Escolher Escolher a planta né Se a gente vai Escolher a planta né Nossa eu saí do jogo Sem querer mano Que burrice minha É na fase 7 né Deixa eu ver aqui Pera aí Enive o bagulho né Na fase 7 Na fase 8 Que a gente vai A parte de escolher A planta Então vamos aqui A gente vai entrar logo Pra não vir ficar longo né Claro que a gente vai pegar Esparavilha né Que a planta mais Vai precisar A carnívora E a mina E o Não sei o que pode ser A mina que é uma ideia Mas vou botar Vou botar o Essa é a bomba né Porque ela é boa né Em caso de emergência né Eu vou usar ela Então vamos lá Vamos lá Começando aqui Botar a girassol Aqui Esse bagulho Tá atrapalhando aqui Ô miséria Porque eu não quero traduzir não Véi Nossa mano Do nada nem É porque eu Enfiei assim Apertei no bagulho né É toquei Quasei né O primeiro Nesse aplicativo Que eu tô usando aí Galera É Screen Trislide Sei lá Mas aplicativo é muito bom Também pra traduzir né Às vezes dá um Tipo um Z Mas ele é bom né Pra traduzir as coisas Nossa Botei 4 girassol Que nem a gente Da música Véi Hã Mais rápido Que o Bagulho Véi Nem começou A gente Mandar a música Mas não era Fui muito foda Isso É Não posso falar foda Porque é xingar Né Essas coisas Mais foda Né Essas coisas É Que xingar Né O seu vento Tipo assim Que é menos Pouco Tipo Menos Pouco Menos Extingativo Né Só que outra palavra Não sei o que dizer Essas coisas De gravação Aqui Pra me atrapalhar Nossa Eu ia pegar Eu ia pegar A gente de vez Nossa Eu ia botar A carnival Ligando Mas Vou botar A carnival Quando chegar Na parte 7 Tipo assim Se tiver Um Bigbald Calma Tem que esperar Tem que ter paciência Aí você vai Botando o bagulho Ali e pronto Aí o zumbi Nasceu lá Foi pra lá Aí vem o zumbi De lá Aí você se caga Tem que esperar Se você for jogar Pra ter esse zumbi Mesmo agora Amanhã Outro ano Não sei o que lá Tem que ter Muita paciência Porque senão Aí você Perde na hora Você não bota A plantação Tipo assim De guela Na obra Quer dizer De guela Quer dizer Muito afobada Nessas coisas Porque ela é Tipo isso Vamos lá Vou ter que esperar Aqui Se chegar o decone Aí eu boto na hora Ah De balde Vamos lá Vamos aqui Botar aqui De balde É muito ruim É muito resistente Só botar Carnival aqui Fica de boa É Só que as plantas Já tá destruindo Na No decone Mano Se eu for Se eu bota As para vir A gente destrói logo Pronto Pegou na hora Tchau Tchau Eu fui o jeito certo Aqui Não fiz nenhum erro Eu fui o jeito certo Eu boto esse bagulho É Você tem que ficar No mesmo lugar Onde estava É melhor Ficam os dois conversando Aí né Conversando Vamos lá Vamos lá Vamos chegar aqui A Oda Esse aqui Lá Tal E depois Nessa fase aqui Depois da penúltima Né Desse mapa Eu acho que vai ser Do outro Né Sei lá Não sei qual é Não Não vi Né O bagulho direito Mas Se acabar a fase Depois eu te falo Né Vou fazer assim Vou fazer assim Também Né Mas Pode comer a vontade Com a rio Pronto Se quiser assistir A combilança Da caminha Pra assistir Aí Ou ficou olhando Outras plantas Dançando Pronto Comeu Já foi Enfim Pronto Desbroqueamos Aqui A do pervilha Né Repete Né Em inglês Agora estamos Naquele penúltima fase Né Penúltima fase É Essa aqui Né É Penúltima fase Agora Que vai chegar A todos os zumbis Né Desse mapa Né Que é o zumbi normal Zumbi de cone E zumbi de balde Então vamos aqui Adiantar Nosso lado Aqui A te pegar As plantas Que a te precisa Né Pegar com as plantas Aqui É Pior que minha mãe Que chegou Né Que é da hora Né Vem galera Fotinho Oi galera Voltei aí O vídeo Né Tal Então Então vamos aqui Voltei Voltei aí Não vou ter o vídeo Não É tipo a mesma coisa Então vamos aqui Jogar logo Né Vamos aqui Passar a level 9 Né Que a gente vai Para a fase Do Tipo lá A fase final Né Do Do esse mapa Né Não é a fase Né Do jogo Né Fase É a fase final Desse mapa Dei para tirar Para outro mapa Né Que é Outro mapa Que é do Do escuro Né Vamos aqui Logo Né Não estou de boa Vou galera Não precisa Preocupar comigo Não Tá pegando De boa Estou fazendo Memo Coisa Né Vamos lá Vamos esperar Aqui As plantas Matar Os zumbis Né São duas Hordas Né Depois Aqui Aparece O cone Né Então Vamos esperar Aqui Carregar Aqui É Tirar Essas Merdas Essas Muniçoca Aqui Né Pra Ficar Zumbando Aqui Meu ouvido Aí Chegou Ele Aí Chegou Ele Mais chato Né Mais filha Da mãe Né Mata Mata Vai Vai Mata Mata Você Quer Deixar Eu Medo Todo Só Dou uma Mordida Espera aqui Então Vamos lá Vamos lá É Só Saia Duas Hordas Eu Começo A Botar Aqui Em cima Logo Espera Um Pouco Aqui Né No Momento Que vai Dar Horda Vou Botar O De Gelo Né Da Pouco Aí Vai Chegar O Filha Da Mãe Do Só Citante Né Vamos Lá Vamos Aqui Começou Aqui Vai Chegar Só Citante Né Eu Acho Né Chegar Agora Chega De Balde É De Balde Não Deixa Vai Derrotar De O De Justo De De Boto O Chegou Aí Chegou Então Boto Aqui Ó É Só Ter Raciocínio Na Cabeça Se não, né, faz burrice aí E você mal perde o jogo aí, né Por isso que, ó Estou pensando na minha cabeça, né Como é que vai ser o bagulho, né Ó, vai chegar outro aqui Só botar aqui, pronto Pronto, aí vai estar tudo de boa aqui, ó Espera carregar, né Economizar aqui o sol, né Já zerei muitas vezes Esse jogo aqui, velho Vou começar logo de cima logo, né A gente já tem dois Aí, eu sabia, mano Véio, pensei muito mil vezes E nem sabia que o zumbi ia chegar em cima aí, não Se chegar aqui embaixo, não Ia chegar em cima Nossa, mano Que cabeça muito boa, velho Vamos lá Vamos aqui Daqui a pouco vai chegar o de balde de novo, né O de balde é muito ruim, velho Muito chato, velho É uma resistência da poxa Ó, chegou dois de corredor ali, né Zumbi corredor, né Zumbi saltitante Saltitante, né Nossa, mano Nossa, velho Botei certinho o bagulho, mano É, Beto É, toma mesmo aqui, né Então Pronto Muito fácil Como deu tal Um zumbi de lata Muito fácil Bota dois para vir, né Uma E uma E uma Dispara gelo E pronto Listo É, um de balde, né Sei que era dois Mas é o que, né Porque o jogo Que o jogo tá sabendo que, né Tô aprendendo Com mais bagulha, né Tipo isso Tá sumindo o lata aí Acabou Pronto Vai, planta Lá de outro lado aí Pronto, aí Aí vamos mandar uma mensagem aqui Vamos lá Deixa E aí, galera Beleza Eu tô aqui na edição Mostrando pra você aqui Editando aqui o vídeo Né E aí o problema Que tu aqui deu aí, galera É porque quando Que mesmo Quando Quando acabar essa parte aí, galera Não vai pra parte mostrando Na parte mostrando mesmo, né Né Jogando, né Vocês vão Só ficar só nessa tela aí, né Então Foi um errozinho, né Que deu aí Tal E Que tá dizendo aí Deixa eu ver o que tá dizendo Hello É Vamos lançar um Vários zumbis Pra atacar na sua casa Sinceramente Os zumbis É isso que eu tava dizendo aí Vou traduzir aí Porque deu um erro Nessa poxa Tradutor aí, né E bugou tudo Essa gravação E é isso E continua com o vídeo aí Galera Vou Galera Voltei aí Porque deu um bugzinho aí, né Que vocês tavam vendo E estamos nessa parte aqui Que é a final É A final fase desse mapa, né Galera Vocês tavam vendo aí, né Eu tive que passar as fases Tudo, né Porque Né Deu um bug aí, né Então vamos lá, mano Olha a música aí, galera Olha a música, mano Mano Do céu, velho Mano Que nostalgia, né Ele faz música assim, velho É Que burrice, né Galera Tal, né Deixa eu botar Pra tal Solta Acabou Fazer assim, galera Nossa Coitada Da nóis, velho Não, não explode Não explode Isso Boa Nois Hum Tem de balde, né Pronto Acabou com tudo Logo, galera Nossa, velho Pronto Isso Não explode Não explode Botar uma Batatamina Aqui, galera Pra ficar tudo bem, né Tudo ok Nossa Ganhou 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 Conquista, galera Gente, velho Pronto Pulou, né Pronto Quando os bips ali Já foi Bum Não Faça logo A pela A pela A pela A pela, galera Fila da Mãe Te enviou, né Pai Você pode ser até esse viador Mas nunca vai Sacar dessa Vamos lá Vamos bater Uma árvore daqui Né, galera Vamos lá, mano Vou botar aqui Bater zumbi Que pula Vocês veem aí, galera Ó Engraçado, galera Ó Tá bom, né Pra acabar com isso Pronto Muito Fácil Pra Galera Como Deu Dá o zumbi Muito facilmente Tá todo Todo alto É Burrice minha Que botei a planta ali, né Não, deixa eu falar Né Vamos, mano Botar um aqui Sequei lá Né, galera Pronto Fazer assim, ó Tem só as que a mina não tava pronta, rapaz Fazer o que eu vou fazer agora, galera Ó Ó, galera Vai pular, né Meu Deus Pega teu voto, né Voltamos aí, galera Ó Ó De novo, galera Ó Como fazer o Trenchman Tolagem Pronto Ué Tô cheio de Paravilha aqui Um bocado de merda aqui, né Sensacional, né Pronto O zumbi comeu tudo Sensacional Trollagem das maneiras É É Muito Incrível, né Fazer o Trenchman Muito bom Bota essa Pronto É Parece até muito bom Mas você perdeu E Tchan Tchan Não vai pular não, meu irmão Não vai pular não Não pule não Você vai tomar o Edil Ai 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 Pule não Eu vou, galera Não pule não Pule o Galera não Pule o zumbi Pule não Pronto Vou botar aqui também Pronto Bota assim, né Ó Vai ter um bocado de zumbi Tá bom, né Só citante, né Pronto Muito fácil Como acabar com só citante Aí vai ter um bocado de zumbi comendo Muito incrível, né É Um bocado de zumbi comendo Um belo dia lá fora Pronto Atirando Zumbi comendo Zumbi comendo Dia como esse E o Horda como esse Dia como esse Deveria Deveria ser Kabum Bum E assim desbloqueamos O É Conta o mesmo O Gumelozinho Que atira Nessas coisas, né O Puxa Algum Bicho E é isso Galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Da gameplay Deixa o like Até desbloquear Nos bônus Só que A gente joga o bônus Noutra série Tá sério Que bom No outro episódio Se vocês gostaram Deixa o seu like Inscreva no canal Ative as notificações Para não perder Vídeos novos E live E outras coisas Além das séries Que eu tô fazendo Ronando Sei lá E tal E é isso Galera E Falou Até o próximo vídeo Falou E Fui